— Olhe, Paulo, o que é que aconteceu com a minha garrafinha? — disse minha prima Sandra. — Era da minha mãe, uma lembrança dela, como ela não tivesse um mundo de recordações. Olhei a garrafinha, uma garrafinha de cerâmica, onde um dia foi contido um vinho verde português e que, por ter uma certa graça, acabou como enfeite em uma prateleira. Mas se por muitos anos a garrafinha sobreviveu, o tempo resolveu que teria que deixar marca e, numa queda na limpeza da prateleira, a garrafinha rolou e perdeu o gargalo. Nem assim foi descartada. Veio parar na minha mão, na esperança que eu pudesse recompor-lhe o bocal. Não foi muito difícil refazer o bocal, afinal, é para isso que existe dura epóxi. Com jeito misturadas as partes, fui moldando o colo, imaginando como deveria ter sido originalmente. O fiz de um jeito grosseiro e, uma vez seca a mistura, com a mini lixadeira e fresa, fui lhe dando a melhor forma, até que achei que aquilo era o ideal. Então, tive que pintar para deixar o mais parecido possível com a superfície restante e original. Até que obtive sucesso. Ficou muito bom. Ficou tão bom que achei que poderia melhorar ainda um pouquinho. Talvez, um bocadinho de verniz brilhante fizesse o remendo se confundir com o restante da peça. Voltei à oficina, apoiei a garrafinha praticamente pronta na mesa e me movi para apanhar a lata de spray. Obviamente, sem querer, toquei muito de leve com o corpo na mesa de trabalho, mas foi o bastante para que o vazio girasse sobre si mesmo e se atirasse ao chão, fazendo-se em um monte de pedaços. Mas o gargalo ficou inteiro. Mostrei a Sandra o que sobrou da garrafinha da minha tia, desolado, mas frisando que ao menos o gargalo tinha se mantido inteiro. E assim, tudo terminou numa caixinha antes de ir para o lixo. Sorte é que fico com dó de jogar no lixo cacos do que quer que seja. E passados alguns dias da grande quebra, comecei a revolver aqueles caquinhos e buscar onde se encaixavam uns nos outros. Bem, já que alguns estavam encaixando, coloquei um pingo de cola e a garrafinha foi retomando forma. Mas sabemos que quando a cerâmica é muito dura, é praticamente impossível se obter um encaixe perfeito. Aí resolvi que, sim, eu montaria de novo a garrafinha, mas não como sempre fora, mas sim em forma de escultura, que contivesse a lembrança da minha tia, que sempre dizia que a amizade é como um vaso de louça que pode se quebrar. Você pode colar as partes, mas ele jamais voltará a ser o vaso que era. Ele sempre será um vaso quebrado e remendado. Fiz os reforços na parte interna para me certificar que se manteria unido. Pintei todo o interior de preto e destaquei com tinta vermelha as partes lascadas. Assim, ficou claro que aquilo era uma releitura do antigo odre de vinho e que agora ocuparia o mesmo lugar na prateleira, mas com outro status. Obrigado. Se você gostou, curta esse vídeo, inscreva-se no meu canal e comente. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.